Tem um cliente na loja agora com um jogo do Nintendinho Punch-Out do Mike Tyson original lacrado de 1987. O jogo tem uma graduação 9.4, o que é muito bom. E videogames estão em alta agora, seria um ótimo item pra loja. Fala galerinha, beleza? Game com Café tá na área pra curtir com vocês um pouquinho desse episódio de Trato Feito, onde o pessoal vai tentar comprar esse jogo lacrado do Nintendinho. Bora conferir com a gente, galera. Como vai? Bem, e você? O que você trouxe aqui, cara? Eu trouxe o Punch-Out do Mike Tyson. Punch-Out do Mike Tyson, um jogo incrível. Era pra Nintendinho, isso lembra a minha infância, enquanto todo mundo ficava jogando Super Mario Bros. e o Donkey Kong, e eu tava jogando Punch-Out do Mike Tyson. Mas, é a última pessoa de quem eu queria apanhar, né? É, eu também. Eu tô na loja de penhores hoje pra tentar vender meu jogo Punch-Out do Mike Tyson, 9,4 com uma nota a mais. Esse jogo veio de uma coleção. Foi de um único dono, um gerente regional da Kmart. Eu coleciono principalmente jogos de Playstation 1, mas esse é um jogo especial da Nintendo. Eu tô querendo ganhar 100 mil dólares. Eu posso negociar, mas eu tenho um preço limite em mente. Um jogo muito legal de se ter. Eu sei, agora que os jogos são caros. Especialmente material do início dos anos 90. Todo mundo jogava videogame. Era a época em que queriam começar a colecionar as coisas com as quais cresceram. E foi aí que tudo começou. O Mike Tyson foi a primeira celebridade que a Nintendo usou pra divulgar um jogo. Você tinha que passar por todos os personagens, como Glass Joe. Acho que esse era o nome. Eu acho que sim. É, tinha muita coisa divertida rolando, mas era um punch-out Mike Tyson. Não era como os jogos de boxe que conhecemos hoje. Era mais um soco, soco, recuo, pra trás, soco. E você jogava com um cara chamado Little Mac. Você tentava levar o Little Mac pra cima, pra bater no Mike Tyson, pelo cinturão do campeonato. E aí então você se tornava o campeão peso pesado indiscutível do Nintendinho. Tá, vamos dar uma olhada no que temos aqui. Porque conheço o punch-out Mike Tyson, mas... E eu abri a minha cópia, infelizmente. Nunca se deve retirar o celofane plástico dele. Essa é a etiqueta original do Kmart? É, sim. Nossa, muito legal. E logo de cara eu tô vendo que é certificado por Wata, o que é ótimo. Tá marcado com um A+, 9.4. Que é uma nota incrível, cara. Quer dizer, eu nem lembro o que era tão bom quando eu comprei a minha cópia. E o que quer fazer com isso? Eu quero vender. E quanto tá querendo ganhar? Eu tô pedindo 100 mil. É, não tá fora de questão. Esses jogos originais Nintendo custam muita grana. Eu não duvido que isso tenha algum valor significativo. Mas eu vou pedir pra alguém vir, dar uma olhada nele. E aí a gente parte pra frente. Porque 100 mil é muito dinheiro pra se gastar num jogo da Nintendo, né? Tá bom. Tá legal, já volto. Eu sei que meu jogo tá em ótimo estado e eu sei que foi avaliado. E eu espero que o perito venha e diga que vale mais do que eu tô pedindo. Esse negócio. Ó, é por isso que eu te chamei. É o Punch Out do Mike Tyson. Sem pensar, pagariam de 65 a 70 mil dólares. Então, eu ficaria muito confortável avaliando na faixa de 70 a 80 mil dólares. Tá, você ouviu o que ele tinha pra dizer. Eu vou te oferecer 50 mil dólares. E é à vista. Aqui, agora, hoje. Que tal 90? Então, galera. Será que tá valendo 70 mil dólares? Você compraria? Bom, espero que tenham curtido aí o videozinho desse episódio do Trato Feito. Não se esqueçam de deixar um like. Se inscrever no nosso canal pra não perder mais conteúdo como esse. Game com o Capeta na área. Tá com vocês, galera. Eu não tenho nada de ficar desse jeito ainda. Então, pensa nisso de vender por 60. Porque eu queria ficar com esse jogo, viu? Eu agradeço. Obrigado. Bom dia pra você. Valeu você também. Eu tava esperando ganhar essa luta. Mas, infelizmente, eu levei um nocaute. Tchau, tchau. 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 Obrigado.